Para entrar na plataforma, eu preciso fazer o login na minha conta arrobaescola.pr.gov.br. Ao fazer esse login, automaticamente eu vou ser direcionado para a minha primeira página, esse é o meu primeiro acesso, que já está toda preenchida, eu não preciso fazer nada nessa página, eu só preciso verificar aqui se realmente é o meu nome, meu sobrenome, meu e-mail, está tudo certo, tudo vai estar já automaticamente preenchido, eu vou clicar em continuar. Quando eu clicar em continuar, eu vou ter que fazer um teste de nivelamento de 20 minutos. Observem que a página está em português, aqui embaixo, olha só, eu consigo mudar o idioma, vocês podem, se tiver em inglês, colocar em português ou vice-versa. E aí o próximo passo é iniciar o teste, que eu vou explicar em um outro vídeo, ok?